Aê gatinha, se liga hein, tá passando batida não hein, tô de olho em você Essa mina, tá cheia de problema, tá cheia de esquema Vai se atrasar, se atrapalhar, diz que é da hora, mas chega a hora, chora Levanta e vai embora, só quer ajoelhar, não quer rezar Fiquei sabendo que ela fica na balada procurando um bom partido de segunda a segunda Quando a mãe dela fala pra ele pra escola, ela diz mãe não precisa que eu já tenho bunda Fim de semana essa mina foi pra praia com aquele pequenininho, chega o cara de carrão De repente ela solta uma vinheta, o seu carro é bonito, eu quero ver seu avião Essa mina, tá cheia de problema, tá cheia de esquema Vai se atrasar, se atrapalhar, diz que é da hora, mas chega a hora, chora Levanta e vai embora, só quer ajoelhar, não quer rezar Interessante é o caderninho que ela usa mapeando o universo pra arrumar um bom partido Aquele cara marombado de Ferrari com um cordãozão de ouro é o seu prato favorito Foi de pé negra numa festa das arábias de repente, uma grill e eu pereza o sorvete Ela xingou o cara todo, só não chamam de bonito, mandou uma olhada, era o filho do Bill Gates É que essa mina, tá cheia de problema, tá cheia de esquema Vai se atrasar, se atrapalhar, diz que é da hora, que hora, chega a hora, só chora Levanta e vai embora, só quer ajoelhar, não quer rezar É que essa mina, tá cheia de problema, esquema Vai se atrasar, se atrapalhar, diz que é da hora, mas chega a hora, chora Levanta e vai embora, só quer ajoelhar, não quer rezar Interessante é o caderninho que ela usa mapeando o universo pra arrumar um bom partido Aquele cara marombado de Ferrari com um cordãozão de ouro é o seu prato favorito Foi de pé negra numa festa das arábias de repente, uma grill e eu pereza o sorvete Ela xingou o cara todo, só não chamam de bonito, mandou uma olhada, era o filho do Bill Gates É que essa mina, tá cheia de problema, tá cheia de esquema Vai se atrasar, se atrapalhar, diz que é da hora, que hora, chega a hora, só chora Levanta e vai embora, só quer ajoelhar, não quer rezar É que essa mina, tá cheia de problema, esquema Vai se atrasar, se atrapalhar, diz que é da hora, mas chega a hora, chora Levanta e vai embora, só quer ajoelhar, não quer rezar Se ligou? Eu vou dizer que é da hora, mas chega a hora, mais chega a hora, já está Obrigado.